E aí, turma, eu vou aqui na área. Dessa vez eu vou fazer um vídeo aqui, rápido aqui, mas pra agradecer o pessoal aí que acompanha o canal e tal. O YouTube passou aqui a retrospectiva de como foi o canal nesse ano, né? Então, só passar aqui pra vocês aqui, ó. A gente teve mais de 20 mil visualizações. 120 mil de minutos ou horas assistidas. Quase 3 mil aqui. Marcação de gostei. Um pouquinho de inscrito lá também. Então, aqui a gente tem o vídeo da Luísa também. Foi um negócio bacana também. Que eu fiz lá no Resident Evil 8. Tem o vídeo do Yu-Gi-Oh! É o Art 5. Então, eu coloquei isso aqui lá no Fast Play. Tormenta e Sol também é uma... É uma... Como é que fala? É uma surpresa que eu fiz isso aqui. Achei que não ia dar nada, mas ele é o terceiro vídeo mais assistido, do terceiro. Bom... É isso, né? A gente tem uns shorts aqui. Um bem pouquinho de shorts. Mas, tipo, deu 10 vezes mais. De visualização. Sei lá. Cada um vestido. Dez vezes, sei lá. Tem uns shorts que foram mais assistidos, né? Aqui, a gente tem os Estados Unidos e Japão que assistem o canal também. Valeu, hein? Tem o Kevaryone, hein? Arigatou. Saiu na... Cara, a gente tem... 245 mil de tempo assistido em transmissões ao vivo, cara. É muita coisa. É muita live, cara. Que bagulho doido. Mais de 7 mil de total de visualizações de transmissão ao vivo. Ah, isso aqui foi as visualizações. Ah, isso aqui foi o tempo que eu... Nossa, eu já fiz mais de 245 mil horas. Sei lá, minutos. Não, é minutos. É 245 mil minutos. Pera, ele... Esse... Esse aqui do AmCentry, faz tempo que eu fiz ele também. Cara, ele é um tutorial bom, mas... O YouTube desmortizou ele, então... Mas... É foda, né? É um... Tá assistindo, né? Tá assistindo, ó. Tá assistindo, mas não tá gerando receita, né? Cara, mas é isso. Agradeço a todos aí. Muito obrigado. Por todo esse destaque aí que nós tivemos aí no ano 2022. É nóis. E a gente se vê aí no próximo ano, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Falou.